Música Olá, as notícias da UFSM você acompanha agora no Redação TV Campos. Com o tema Corpo e Emoção, começou hoje o oitavo seminário de Olhares Diversos e Contemporâneos. A realização é do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Antropologia do Corpo e da Saúde, da URGS. O seminário segue amanhã e sexta-feira nos prédios 74A e 74C do Campos. A programação traz palestras, mesas de debates, sessão de pôsteres e lançamentos de livros. Começou hoje na UFSM o primeiro Fórum de Comunicação Pública da região sul. O evento segue até amanhã e conta com a presença de profissionais da comunicação pública para discutir diversos temas. O Fórum de Comunicação Pública acontece com o objetivo de promover o conhecimento e o debate sobre o papel e as funções da comunicação pública. O evento também pretende identificar aspectos da área da comunicação que devem ser melhorados na universidade. A universidade há algum tempo vem discutindo as questões de comunicação institucional. Quando nós assumimos a gestão da UFSM em dezembro do ano passado, uma das preocupações era exatamente essa. É como fazer a melhor comunicação institucional sem qualquer tipo de cerceamento da criatividade dos profissionais de imprensa e comunicação que nós temos na nossa coordenadoria de comunicação social. De tal forma que essa coordenadoria pudesse ou tivesse condições de produzir um trabalho de comunicação para a instituição. A comunicação pública ainda, como ela está em construção, ela é um pouco desconhecida. Então, por isso a necessidade da gente se aperfeiçoar, da gente debater, discutir e conhecer o que se está fazendo em termos de comunicação pública. A responsabilidade do profissional e a relação entre Estado, mercado, sociedade e interesse público foram os temas das palestras de abertura deste primeiro fórum. O evento teve a participação do gerente executivo de relações institucionais da empresa brasileira de comunicação, EBC, José Roberto Garcês, além da apresentação das relações públicas do Senado Federal, Márcia e o Kiko. Pela parte da tarde, ocorreram oficinas sobre áudio e vídeo na comunicação pública, com o Will Geraldo e Maurício Kis. Eu quero colocar um pouco da história do marco regulatório da comunicação pública e falar sobre hoje, colocar um pouco para debate que função social tem a comunicação pública e especialmente que função nós, que somos trabalhadores da área de comunicação, podemos oferecer para a sociedade um serviço público que realmente tenha relevância e que seja importante para a construção da sociedade. O primeiro fórum de comunicação pública da região sul foi organizado pela universidade não somente para melhorar os rumos da comunicação interna, mas também para contribuir com a formação dos alunos da área. A comunicação pública toca diretamente o papel da formação cidadã dos nossos alunos, né? Então é fundamental que os alunos participem, que os alunos venham, que os alunos se engajem nessas discussões para que a consciência cidadã de cada um em relação à comunicação, esse tema tão importante, seja cada vez mais fortalecida. O evento segue até amanhã desta quinta, com a participação do diretor jurídico da EBC, Luiz Henrique Martins, dos Anjos, que vai falar sobre a regulação da comunicação pública e do ouvidor da EBC, Thiago Nunes Severino. O Jardim Botânico da UFSM deve se encher de música com o projeto Concertos de Primavera. No dia 23 de novembro, às seis e meia da tarde, acontece o espetáculo do Programa Orquestrário, incubadora de coros e orquestras infantos juvenis. A proposta é revitalizar o jardim e chamar a atenção do público para este espaço. O projeto é uma realização do Centro de Ciências Naturais e Exatas e dos cursos de comunicação social. Começou hoje o nono encontro regional de casas de estudante, o Eres Sul. O foco das discussões do evento são a democratização do acesso ao ensino superior, a permanência de estudantes, as formas de gestão das casas, a assistência estudantil, além dos critérios de acesso e permanência. As palestras ocorrem no Auditório Sérgio Pires, que fica no prédio 18. O grupo de trabalho que vai analisar a estrutura administrativa dos centros de ensino da UFSM se reuniu pela primeira vez nesta semana. O encontro contou com a presença do reitor Paulo Burman e do pró-reitor de planejamento, Frank Casado. A ideia é analisar a proposta apresentada pelo Fórum de Diretores da Universidade. A reunião sinaliza a mudança de estrutura que a Universidade deve passar nos próximos anos. O uso de plantas medicinais é objeto de estudo na Universidade do Pará. A fitoterapia é uma opção terapêutica que pode ser usada no Sistema Único de Saúde. Este é o tema do Doce Nacional de hoje, que vai mostrar que a floresta cura você. Quando a gente fala de plantas medicinais, a gente está falando do uso autônomo, da automedicação, que as pessoas buscam a planta e preparam o chá e utilizam. Quando ela está oficializada, então vai vir também um controle melhor de qualidade e de uso. Isso é importante. Quando a gente pega a planta e transforma em medicamento, ele passa a ter o mesmo tratamento do medicamento sintético alopático. Então, o medicamento fitoterápico é para ser regulamentado e utilizado com os mesmos critérios do medicamento sintético. As plantas medicinais formam um grupo à parte. Então, a fitoterapia se divide nisso. As plantas medicinais e fitomedicamentos, sendo que os fitomedicamentos devem ser controlados com o mesmo rigor que os sintéticos. E as plantas medicinais também rigorosamente controladas, mas com uma regulamentação própria. O programa vai ao ar nesta quarta, às 9h30 da noite, logo após o Redação TV Campus. E nós ficamos por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri